e finalmente temos uma foto que a gente pode chamar de foto que foi feita pelo telescópio espacial James Webb já sendo considerada como a primeira foto oficial do telescópio espacial James Webb na verdade essa imagem ela foi uma imagem de avaliação para avaliar né o alinhamento do telescópio que foi finalizado e os 18 segmentos dele né como se eles 18 espelhos dele né foram todos os alinhados bonitinho e olha que não é um alinhamento qualquer não tá um alinhamento de um espelho único ali de um telescópio a gente já passa para caramba né agora imagina você alinhar isso que tá lá no espaço e ainda com uma precisão nanométrica e aí eles fizeram essa imagem para testar para ver se estava realmente alinhado se não tinha nenhum borrão se tava legal para conseguir fazer imagens do céu aí né do espaço no caso a gente já tem então essa primeira imagem oficial do telescópio espacial James Webb tá Richard quando que foi isso a NASA anunciou ontem 16 de março né e já tô lançando o vídeo aqui para vocês agora isso foi feito com a câmera principal que ela se chama NIRCAM tá que é a NIR Infrared Camera ela trabalha próximo do infravermelho como vocês sabem o telescópio espacial James Webb ele ele não vai substituir mas ele seria o sucessor do telescópio espacial Hubble já vou mostrar para vocês uma comparação entre os dois rapidinho para gente meio que saber né o que que a gente vai ter aí no futuro só que essa imagem ela já tá deixando os astrônomos de boca aberta e a gente também eu também fiquei de boca aberta aqui porque o pouco do James web já é muito eu vou explicar para vocês o porquê disso tá antes de mais nada não esquece deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o Sininho para receber as notificações e não perder nem um vídeo novo Richard por que que o pouco do James web é muito isso é pouco no caso para gente é muito mais para o James web isso foi pouco foi só uma imagem de teste mesmo que ele fez né para você ter uma ideia ele pode focar em um único objeto por cerca de dois mil segundos tá eu nem sei quanto que isso dá quanto que dá que mais dois mil segundos você sabe é sim obra de calculadora que agora para ver da 33 minutos tá então pensa você ficar ali 33 minutos parado fotografando um único ponto ali do céu né bonitinho para tentar ver o máximo extrair o máximo de luz daquela região ele não fez isso tá ele só fez a sua primeira fotografia para ver se os espelhos estão realmente todos alinhados porque se não tivesse alinhado por exemplo esses picos de difração que a gente tá vendo aqui né essas faixas que saem ali dessa estrela para onde ele mirou na onde ele fotografou elas poderiam estar distorcidas estariam diferentes tudo mais só que não tá bonitinho direitinho né e isso mostra que o alinhamento está perfeito tá o grande poder do telescópio James web já começa a ser mostrado para gente né esse observatório espacial que tem um custo de 10 bilhões de dólares é o mais complexo e mais caro já feito até hoje em toda a história da astronomia tá em toda a história da observação do céu noturno no caso aí não observatório espacial que tá lá no ponto de Lagrange com do grande L2 né bonitinho ali observando o nosso universo aí o rubble ele não consegue ver tão distante ele não consegue ver tão além não só por conta do diâmetro dele na abertura dele do tamanho dele vamos dizer assim mas também por conta que ele ele observa no na luz visível né o que a gente consegue enxergar com os nossos olhos e próximo do infravermelho o telescópio passar o James web não ele vai enxergar no infravermelho então ele já vai além né do rubble automaticamente além disso ele tem um poder né uma capacidade muito maior também tá agora você imagina quando ele apontar para um ponto aí para uma galáxia por exemplo aí né e ficar ali os seus 2000 segundos paradinho pegando luz dessa região imagino que a gente não vai ter de grandes descobertas e grandes observações aí né do universo tá vamos dar só uma olhadinha nessa imagem para vocês entenderem o que que ela mostra vamos ampliar aqui ó aqui a gente tem essa estrela principal aqui né que foi aqui ó onde ele apontou mesmo né a gente consegue ver que tá bonitinho os picos de difração aqui bonitinho mostrando um telescópio muito bem alinhado e aqui a gente tem várias manchinhas de fundo Richard o que que é isso são galáxias que estão a milhões milhões de anos-luz estão longe para caramba como eu disse isso porque ele não fez o máximo dele ainda tá isso foi só um teste aqui a gente consegue ver algumas galáxias muito muito nítido tá eu não consigo ampliar mais do que isso talvez eu consiga não ampliar um pouquinho mais ainda aqui a gente consegue ver muitas né incontáveis galáxias de fundo aqui isso porque não foi o intuito dele pegar essas galáxias tá isso já mostra né de acordo com os astrônomos conscientistas da missão aí né do James webb eles já falaram né o James webb nessa primeira imagem ele já já está praticamente excedendo todas as nossas melhores expectativas então realmente a gente consegue perceber e a capacidade desse super telescópio que vai nos trazer aí muita coisa boa aí né Richard quando que vai começar a trazer essas coisas boas né que a gente tanto espera né observações de galáxias distantes ele vai conseguir observar o que aconteceu há alguns algumas centenas de milhões de anos logo depois do Big Bang isso é isso é ver o início do universo né porque quanto mais distante estão os objetos as galáxias que a gente observa mas no passado a gente tá vendo porque levou um tempo para aquela luz chegar até aqui se a gente observa uma galáxia que tá um bilhão de anos por exemplo a gente tá vendo o que o universo né como ele era a um bilhão de anos atrás porque foi o tempo que essa luz dessa galáxia levou para chegar até a gente então imagina se você consegue observar alguns milhões de anos anos depois do Big Bang então você tá realmente vendo o início do universo tá E quando que vai ser o início o início do universo quando que vai ser que a gente vai ter essas imagens do início do universo Richard olha aqui só para antes de que eu me esqueça né aqui são os 18 segmentos aqui né que foram alinhados como eles disseram numa precisão nanométrica é uma coisa incrível que eles conseguiram fazer uma tecnologia incrível mesmo que vai nos permitir ver aí o início do universo tá Richard de quando a gente vai começar a estudar esse início do universo os próximos passos são a gente já viu aí então que os espelhos eles estão alinhadinhos bonitinhos né os 18 segmentos ali que são esses que eu mostrei para você está eles estão alinhadinhos bonitinhos e agora a gente vai ter aí os próximos outros três instrumentos óticos né Esse foi o primeiro a câmera principal digamos assim né que a Nir Khan a new infrared camera e aí a gente tem mais outras três que vão ser aí também testadas nas próximas semanas tá isso se eu não me engano até maio eles devem concluir isso daí aí os estudos mesmo as as observações e a chuva de imagens do James webb começa para meados aí de 2022 no nosso inverno no verão para quem tá no hemisfério norte tá bom então a gente já ficou super empolgado com essa primeira imagem oficial porque teve uma imagem aí do James webb que lançaram em uns dias atrás eu acabei nem comentando aqui no canal porque ali tinha várias pontinhos brilhantes não dava para dizer que era uma foto do universo né uma imagem mesmo do universo mostrando galáxias tudo mais essa é a primeira que a gente pode chamar de primeira imagem do telescópio espacial James webb antes que eu me esqueço também aqui tá uma comparação vou sair da frente para não atrapalhar aqui a gente tem o telescópio espacial Hubble aqui tá em escala tá aqui do lado a gente tem o James webb aqui tem uma pessoa aqui para servir como comparação para gente e aqui a gente tem o diâmetro do espelho primário do do telescópio espacial Hubble é de 2.4 metros tá e do James webb de 6.5 metros ou seja ele tem quase três vezes né o dia o diâmetro aqui né abertura que o Hubble tem quase três vezes e além do mais né como eu disse esse ele é preparado para ver na luz visível e também no próximo do infravermelho né já o do telescópio espacial James webb ele já vê além disso né ele já tá vendo além o tempo inteiro porque ele observa aí no infravermelho tá bom então vamos ficar atentos aí né as próximas notícias do telescópio espacial James webb eu fiquei super empolgado estudar para perceber no vídeo né E se vocês também ficaram comentem aqui deixa o comentário aí né gostaram da primeira imagem do James webb foi aí o que vocês esperavam né deixa a opinião aqui nos comentários aí vamos bater aquele papo e se gostou do vídeo não esquece deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o Sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo segue a gente nas redes sociais Twitter Facebook Instagram e até que Tik Tok né é só buscar por galeria do meteorito Lembrando que a gente tá chegando na marca dos 200 mil seguidores aqui no nosso canal Palmas de Foquinha muito obrigado a cada um de vocês se quiser ajudar a gente compartilhar com os amigos com a família e se você ainda não é inscrito ou inscrita se inscreva aqui no canal tá bom ou então basicamente é isso vejo vocês no próximo vídeo de olho no James webb e até a próxima fui tchau tchau